Olívia, Olívia, o que é isso aqui, Olívia? Isso é uma borboleta. Que carinha tá fazendo com a borboleta? Hum, comer. Ai, meu Deus do céu. Pra não, pra não voar. Ai, meu Deus, pra não voar. Já era essa borboleta. Sim, deixa eu ver. Olha aqui, minha filha. Olha isso, Malu. Olha só. O Papa Mosca tá comendo a borboleta. Olha. Que linda. O Papa Mosca já era maliposo, olha. Ela tá com fome, olha o almoço dela. Que mega legal, hein? Show de bola. Que legal, gente. Fantástico, hein? Uma aranha comendo a sua presa. Que legal. Olha isso. Que top. Que legal.